E aí, galerinha, gente boa? Tão de boa, né? Que boa. Eu vou falar um pouco baixo pra a Kai não escutar, porque se ela escutar já era, acabou. Então, eu tô cansado já da Kai fazer trollage comigo. Eu nem faço trollage com ela, né? Então eu vou fazer essa agora. Eu decidi fazer um chupão falso, né? Peguei uma maquiagem dela. E vou fazer um chupão falso aqui e vou tentar fazer com que ela veja. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Lembrando, já deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ajuda a gente aí, tá? A gente tá chegando perto de dois mil inscritos, beleza? É nóis, tamo junto. Veja a trollage, hein? Lembrando que eu não sei se essa trollage vai dar certo, porque eu não sei nem onde que eu vou colocar o celular, vou tentar esconder. Eu não sei se ela vai descobrir. Acho que ela não vai descobrir não, porque eu nunca faço trollage com ela. Então, acho que vai dar boa. Então, pessoal, ficou assim. Ó, acho que não ficou muito artificial, não. Acho que ela vai acreditar. Se inscreva no canal, a gente tá chegando perto de dois mil inscritos, tá? E é nóis. Vamos ver se eu vou apanhar. Acho que não. Pessoal, a Kai tá tomando banho. Eu vou colocar a câmera aqui e vou deitar. E, sei lá, vamos ver se ela vai me acordar. Não sei. Ou eu vou acordar. Tchau, tchau, tchau. O que que é isso? O que? O que que é isso aí no seu pescoço? Ai, amor, o que foi? O que que é isso aí no seu pescoço? O que? O que? Deixa eu ver. O que que é isso aí no seu pescoço? O que? O que que é isso aí no seu pescoço? O que que tá no meu pescoço? Um negócio roxo igual um chupão. Ah, foi você. Flávio, você não me estressa. Você não deixou nem chegar perto dessa merda desse pescoço porque eu trabalho com pessoas. Eu não posso ter chupão. Mas isso daqui foi você ontem. Não fui eu nada porque hoje quando você saiu pra trabalhar eu te olhei e não tinha merda de chupão nenhum. Bom, você hoje quando... Não me chama de amor que eu estou te perguntando o que é isso. Vamos conversar. Eu não quero conversar, eu quero saber o que é. Então, hoje, quando eu fui trabalhar... Não fui eu. Você nunca acorda de manhã. Você nunca acorda. O que que é isso aí? Pera, calma. O que que é isso? Não fui eu. Ontem eu falei pra você que até doeu. Ontem a gente não fez isso. Eu nem te beijei ontem. Ah, mentira. Verdade, porque eu tava com sono. Quem fez isso? Isso o quê? Você tá me estressando. Isso o quê? Você tá me estressando e eu tô de TPM. Isso daqui foi você. Não foi eu. Foi. Flávio, você não me estressa. Foi sim. Eu vou contar até três. Pode ver que tá até... Eu vou contar até três. Eu tô falando com você. Dois, três. Me fala o que que é isso aí no teu pescoço. Isso aqui foi você. Deixa eu ver. Espera, não. Eu quero ver. Deixa eu ver que senão eu vou te bater. Por favor. Eu vou te bater. Senta então. Eu vou te bater. Deixa eu ver. Não. Que... Ai, amor. Você tá me enganando. Deixa eu ver. Senta. Vamos conversar. Eu não quero conversar. Deve saber quem fez isso. Ninguém fez isso. Ah, não. 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 Apareceu um chupão no teu pescoço. Foi o passarinho. Foi você. Foi o mingau. Foi o mingau. Foi você. Não foi eu. Você vai falar quem é ou tá difícil? Deu pra me trair agora. Não te traí. Ah, não. O chupão apareceu ali do nada. Foi você. Chupão é traição. Então eu posso ali na esquina pedir pra alguém me dar um chupão. Claro, você não acredita mais em mim também. Não, eu não acredito porque eu tô vendo. Nossa, eu dou um motivo? Dá. A com chupão desse tamanho dá. Você tá rindo o quê, Flávia? Tem algum palhaço aqui? Eu tô falando com você, você me responde. Isso machuca. Você me responde. Isso machuca. Você me responde que senão eu vou dar na tua cara. Eu vou dormir. Eu quero saber o que é isso. Ah, não é nada. Eu quero saber o que é isso. O que é isso. Vamos parar? Não, não dá. Foi você. Eu já falei que não fui eu. O que é isso? Foi você. Eu vou ligar pro meu pai. Foi você. Eu vou ligar pro meu pai vir me buscar. Foi você. Aí pra ele você vai explicar o que é isso aí. Eu vou falar a verdade. Foi você? Não fui eu. Isso dói. É pra doer mesmo. Me fala que quem fez isso aí. Me fala quem fez que eu vou quebrar seu dedo. Quem fez isso aí, Flávia? Você me traiu. Não. Você me traiu com quem? Eu não te traí. Eu vou presa. Mas eu juro que eu mato você. Não tem graça. Espera. Quem foi? Não foi ninguém. Flávia, fala quem foi. Esse daqui foi você, amor. Se você falar mais uma vez que foi eu, eu vou dar um soco no meu nariz. Então não foi. Quem foi? Eu não sei. Fala quem foi. Não sei. Fala logo! Foi você. Você não viu. Eu vou bater na tua cara. Ó, para. Eu vou bater na tua cara. Fala quem foi. Não aponta esse dedo para mim e me fala quem foi. Me fala quem foi. Ai! Eu não tô no nariz. Quem foi? Eu vou ligar para o meu pai. Não, espera, 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 espera. Eu vou ligar para o meu pai. Não, amor. Calma. Quem fez? Vamos conversar então. Me dá o celular. Quem fez isso? Me dá o celular então. Então me dá o celular. Me fala quem fez. Me dá o celular que eu falo. Me fala quem fez. Me dá o celular que eu falo. Quem fez? Eu fui ninguém, amor. Eu quero nome. Acredita em mim. Eu quero um nome. Acredita em mim. Nome! Você não acredita em mim? Não, eu não acredito. Eu estou vendo um chupão que não fui eu que fiz. Não tem como acreditar. E como você sabe que não foi você? Porque eu te olhei hoje de manhã. Ontem a gente não fez nada relacionado a beijo. Ontem de ontem também não. Porque eu estava de TPM, se você não se lembra. Hoje de manhã quando eu saí, você nem olhou para mim. Olhei. Como? Olhando. Como? Quando você levantou para ir se vestir, eu te olhei. E você não estava com chupão. Para de bater. Então me fala o nome da vagabunda que fez isso aí. Eu vou contar até três, Flávia. Eu não estou brincando. Eu não só estou acreditando nisso. É sério, eu não estou acreditando. Tá bom, me dá, me dá. Então me fala. Foi você. Me fala quem foi. Não fui eu. Foi. Flávia, eu estou me segurando, estou andando no meio da sua cara. Foi você. Porque eu só te dar um tapa com a raiva que eu estou, eu quebro sua cara. Eu vou ligar para o meu pai. Não, espera. Então me fala. Foi você. Me fala quem foi. Foi você. Você vai falar e eu vou ligar para o meu pai. Não. Você vai falar ou eu vou ter que ligar para o meu pai? Fala logo. Você vai me desculpar? Depende do que você vai me falar. Fala. Foi você? Você está me estressando. Foi você. Tem sorte que você não tem cabelo. Quem foi que fez isso? Eu quero um nome. Foi você. Não foi. Foi. Não foi. Foi ontem. Me fala o nome. Foi ontem. Me fala o nome. Foi ontem. Não foi. Foi. Não foi. Foi sim. Eu vou ligar para o meu pai. Não. Não. Desculpa. Eu vou ligar para o meu pai. Então me fala. Eu não estou achando graça nenhuma. Ai, amor. Desculpa. Que era o nome? Eu nunca ia te trair. Eu nunca ia te trair. Eu quero o nome da vagabunda que fez isso em você. Para quê? Eu quero saber quem foi. Se você falou para quê, é porque foi uma vagabunda que fez isso em você. Ai, amor. Eu não fiz nada. Quem foi? Eu quero um nome. Eu quero um nome. Fala baixo. Me fala o nome de quem fez isso. Fala baixo. Então me fala. Senão eu vou ligar para o meu pai e eu vou sair gritando no meio da rua. Fala. Fala baixo. Fala. O pessoal vai achar que eu estou te traindo. Fala o nome. Você está me traindo. Quem foi? Eu não fui ninguém. Fale. Me fala quem foi. Amor, vem cá. Não reala em mim. Me fala quem foi. Não, não vou dar beijo. Bosta nenhuma. Me fala quem foi. Me dá um beijinho. Me fala quem foi. Fala que senão eu vou te bater. E fora de rir da minha cara. Fala. Fala. Eu conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa. Você conheceu uma pessoa. Nome eu quero. Nome. Não vou falar o nome dela. Flávio, você me fala porque eu estou ficando nervosa. Não vou falar. Eu vou quebrar o coração. Para que? Me fala o nome. Para que? Me fala o nome. Me fala o nome. Para. Não bate na minha cara. Não bate na minha cara. Nome. Para que? Para eu saber. Nome. Para que? Nome. Para que? Fala o nome, Flávio. Aqui. Ó. Você vai falar para o meu pai? Vamos conversar. O nome você fala para o meu pai? Vamos conversar. Você vai falar para o meu pai o nome? Vamos conversar. Qual é o nome? Vamos conversar. Estou conversando. Qual é o nome? Qual é o nome? Foi uma vez só. Ah, foi uma vez só. Ah, foi uma vez só. Não vai acontecer. Então eu vou ali na esquina. Uma vez só. Porque eu posso uma vez só. Não vai acontecer mais. Isso é o que todo homem idiota fala. Foi assim que eu fui traída três vezes. Três vezes. Não foi uma não. Nem duas. Foram três. E quando a gente começou a namorar, você me jurou que não ia fazer isso? Quem é essa pessoa? Não, vamos esquecer. Me fala o nome, senão eu vou levantar, eu vou arrumar tuas malas e você vai embora. Para onde eu não sei, eu não quero saber. Me fala o nome. Me fala o nome. Não faz isso. Como é que você está me irritando? Não faz isso. Me fala o nome. Fala. Tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar. Amor. Amor. Sai. Não, por favor. Eu vou pegar a mala. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Amor, por favor. Me solta. Não, é sério. Me solta. Para, eu te amo. Quem ama não faz isso. Dá licença. Amor, pera. Me solta. Vem cá. Me solta o meu cabelo. Amor, vem cá. Não, não, calma, desculpa. Vem cá. Me solta. Vai, pega as tuas coisas e vai embora. Amor. Pega as tuas coisas e vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Eu tô mandando você ir embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Vai, Flávio. Eu não tô brincando. Não, 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 é sério. Não, não, é sério. Quem foi? Vem aqui. Quem foi? Vem aqui, vamos conversar. Me fala quem foi. Vem, vamos conversar. Me fala quem foi. Senta aqui. Fala o nome. Vem aqui. Me fala o nome. Eu quero saber o nome. Senta aqui. Me fala o nome, Flávio. Eu te amo. Me fala o nome. Eu te amo. NOME! Eu vou te falar, vem cá. Fala. Senta aqui. Eu não quero sentar. Eu não quero sentar. Eu quero que você sente. Eu vou te sentar. Eu não quero sentar. Então eu não vou contar. Fala quem foi. Então eu não vou contar. Tá bom, vem cá. Vem cá. Não. Me fala o nome. Por favor. Por favor. Me fala o nome. Me fala o nome, Flávio. O nome. É porque você... Mor. Eu não fiz nada. Me fala o nome. Me fala o nome. O nome. O nome. Mor. Eu não fiz nada. Me fala. Por que é isso? Me fala de quem foi que fez essa bosta no seu pescoço. Aí, ó. Rasgando a câmera. Eu vou ligar pro meu pai. Mor. Espera. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu te dou cinco minutos pra me falar. Eu vou te contar. Conta. Eu vou te contar. Conta. Eu vou te contar. Conta. Fala logo que eu estou ficando nervosa e eu não tenho bombinha se me der crise de asma de novo. Tá bom. Desculpa. Espera. Fala. Olha. Foi um deslize. Ai, jura? O que aconteceu? Foi um deslize, amor. Eu quero saber o nome. Tira a mão de mim e me fala o nome. Foi um deslize. Nome. Me fala o nome. Para. Me fala o nome. Eu estou conversando. Eu quero saber quem foi. Desse jeito você está batendo. Flávio, me fala o nome. Me fala o nome. Me fala o nome. Ai. Me fala. Juliana. Juliana. Não foi Juliana. Ah, não. Foi Guilhermina. Não. Fala. Foi Juliana. Tá. Da onde? Hã? Aonde você conheceu essa idiota de ser Juliana? Terminal. Ah, então você anda pegando meninas em Terminalis. Não. Qualquer uma que você vê por aí. Não. Aí vem para casa e me beija. Não. Aí você acaba me passando uma doença. Nossa, no beijo? É. Mãe, pera. Puta, é tudo puta, meu filho. Puta chupa. Puta faz as bosta. Puta tem... Sei lá como coronam aquelas doenças que dá na boca que cria bolha. Tira esse boné. Fala. Conheceu aonde? Como? O que aconteceu? Só conheci. Ah, você conheceu. Achou ela bonita e beijou. E daí ela te faz isso no seu pescoço. Não ri da minha cara. Olha, eu já te contei. Você não ri da minha cara. Eu já te contei. Já me contou. Agora você pega as suas coisas e fica nessa bolsa e vai embora. Não. Você vai embora. Vai embora. Pega e vai embora. Você não me ama? Não, eu não te amo. Quem ama não faz o que você fez. Eu não. Pega as suas coisas e vai embora. Eu te amo. Pega as suas coisas e vai embora. Aconteceu o caramba. Aconteceu o caramba. Pega as suas coisas e vai embora. Vamos conversar. Eu não quero conversar. Não vou dar mão bosta nenhuma. Vai embora. Pega as suas coisas e vai embora. Se você não for, eu vou. Não. Não vai acontecer de novo. Vai lá pra casa da Juliana. Pega o telefone e liga. Não vai acontecer de novo. Pega o telefone e liga pra Juliana e leva essa merda de sana lua junto. Vai. Vai, Flávio. Eu não tô brincando. Amor. Quero ver ela lavar tuas cueca, lavar tuas meia de chulé. Eu quero ver. Vai. Eu quero ver. Eu não tenho chulé. Ah, não. Isso aqui que eu tô sentindo é o quê? Perfume de lavanda? Nem cheira. Você nem irrita. Você não me irrita. Você não me irrita. Amor. Eu não sou obrigada. Pera. Eu não vou esperar nada. Flávio pega as suas coisas e vai embora. Tá, eu vou embora. É isso que você quer? Eu quero que você vá embora. Você quer? Eu quero que você vá embora agora. Quer que eu peça um Uber? Pronto, você vai. Onde é a casa da Juliana? Flávio, é sério. Você quer que... Onde é a casa da Juliana? Eu não vou falar baixo bosta nenhuma. Você quer falar baixo casa com a bibliotecária. Flávio, fica rindo minha cora. Eu não tô rindo. Ah, não. Isso aí é o quê? Eu tô rindo agora porque você... Flávio, pega as suas coisas e vai embora. É sério? Você quer que eu vá embora? Eu quero que você pegue as suas coisas e você vá embora, Flávio. Vai, pega as suas coisas e vai embora. Eu não vou falar de novo. Vem cá. Não vou falar de novo. Eu vou embora. Eu vou embora. Então vai. Vai logo. Vai logo. Pega aquela bosta, aquela mala que eu não alcanço e vai embora. Eu te dou cinco minutos pra você ir embora. Você tem certeza. Ah, absoluto. Vai logo. Tem certeza. Não fala comigo. Você não quer nem conversar? Não. Eu vou mandar mensagem pro meu pai. Se eu for embora, eu não volto. Problema seu. Amor, vamos conversar. Eu vou mandar mensagem pro meu pai. Vamos conversar. Vai com essas coisas. Some daqui. Vamos conversar. Some daqui. Vamos conversar. Por favor. Sai daqui. Olha aqui pra mim. Sai daqui. Olha pra mim. Só olha, então. Te amo. Quem ama não trai, Flávio. Sai daqui. Eu não te trai. Ah, não. A Juliana é o que? Um fantasma? Amor, eu não te trai. Me dá um chocolate. Brincadeira. Olha ali. Olha o quê? Olha a câmera ali, ó. Aonde? Atrás do negócio ali, ó. Isso aqui é maquiagem. Eu sou maquiagem. Eu sou maquiagem. É o que eu sou maquiagem. Eu sou maquiagem. Aí, ó. Tira aqui. Sai daqui. Eu quero saber. Tira. Aí, ó. Tira pra você ver. Sai daqui. Você me ama. Não. Você me ama. Você me ama. Não. Você me ama. Você me ama. Faz aqui. Você me ama. Você me ama. Ai. Você me ama. Fala que você me ama, então. Depois de tudo isso, mandou eu embora, gente. Sai daqui. Saiu? Saiu. E olha o seu braço. O que eu fiz no seu braço. Nossa. E olha aqui o que eu fiz no seu braço. Nossa. Olha, pessoal. O que ela fez no meu braço, ó. Ai. Agora faz uma declaração pra mim. Sai daqui. Faz uma declaração. Aí, pessoal. Pra quem achava que eu não sabia fazer trollagem, ó. Não sei. Você não sabe mesmo. Não sei. Mas ela caiu. Não, mas eu tava meio desconfiando. Tava desconfiando. Mandou embora. Um pouco. Porque você tava rindo muito. Mas eu olhei pros lados e não achei nada. Você viu que eu fiquei procurando? Não. Olha o que o Mingau fez em mim, gente. É, gente. Não fui eu, tá? Faz uma declaração pra mim. Faz uma declaração. O Flávio é um trouxa. Ele tá ferrado. Só que não. Escreve o que eu tô falando. O Flávio está ferrado. Só que não. Tá ferrado. Você vai ver. Tá ferrado. Foi boa a trollagem? Você acreditou? Foi boa, mas você não... Eu vou pedir pra Juliana fazer outro. Você não tem medo, não. É brincadeira. Você não tem medo de morrer, não? Você não tem medo de morrer, não? Ó, já acabou. Acabou, você vai ver. Quando você desligar essa câmera, você vai ver o que acabou. Se inscreve, gente. Se inscreve no canal. O Flávio está na semana que vem. Ele está, ó... Deixa o like aí, pessoal. E... Método, quantos likes? Dois likes. Dois likes pra me trair... Pra me trair ela. Dois likes. Ai, amor. Dois likes pra me trollar ela de novo, hein? Nossa, deu um pedaço. Esse chocolate é muito bom, gente. Então é nóis. Nossa, a música tá que chula. Pode te bater mais, não? Tchau, gente.